Quando se cumpriram os 100 anos da Revolução de Outubro e pensando nas suas figuras centrais, naquilo que representa do ponto de vista simbólico, do ponto de vista mítico também, que a história também abrange e abarca, há uma antologia que vos recomendo, que se chama O Povo, o meu poema te atravessa. É uma antologia que tem a chancela prestigiada e prestigiante da moda de ler. É um trabalho com seleção e prefácio do escritor Francisco Duarte Mangas, que teve rigor, exigência e eficácia na forma como construiu este livro. É um livro surpreendente, uma antologia inesperada, não por razões temáticas, mas pela forma como organizou os autores e os textos em função do tema central que nos mobiliza para pensar o que foi o início do século XX e o que é a nossa contemporaneidade ainda marcada por este facto. A não perder. Com a chancela da Fundação Francisco Manuel dos Santos, dois pequenos livros de uma coleção que reúne textos fundamentais do ponto de vista da reflexão, textos ensaísticos, textos de uma grande oportunidade e de uma grande competência técnica e científica, Desperdício Alimentar de Iva Pires e Envenecimento e Políticas de Saúde de Teresa Rodrigues. Dois livros fundamentais, o que tem a ver com o desperdício alimentar fenómeno e facto caracteriza a nossa vida cotidiana nos seus aspectos mais preocupantes e inclusivamente porque afetam o equilíbrio ecológico que tanto procuramos e com o qual nos identificamos, porque esse equilíbrio é essencial para todos nós, Envenecimento e Políticas de Saúde e Desperdício Alimentar. Dois livros para ler e refletir sobre a nossa realidade contemporânea. Um último livro que vos recomendo, tem esta célula de editorial presença, é um livro de grande rigor do ponto de vista da investigação e da reconstituição histórica, é um livro que narra a ascensão e queda dos cavalos de Cristo, contudo que a Organização Templar representou para a Europa daquele tempo, até à sua extinção no início do século XIV e tudo o que isto vai representar para a realidade militar, política e geoestratégica do mundo, envolvendo o Acre no que é hoje Israel e também Jerusalém e aquilo que se vai refletir também na história do mundo e na vida dos povos e na confrontação das forças militares, nomeadamente as do Ocidente Cristão em progresso, em avanço, e as do Islão que estava a perder terreno e que estava a recuar até o Norte da África, depois de ser vencido por tropas como as do Afonso Henrique e de outros reis, na fase de consolidação do Reino de Portugal. Os Templários, Ascensão e Queda dos Cavaleiros de Cristo e depois o papel que eles vão ter da consagração de uma cidade como Tomar e de Portugal, um livro que nos faz pensar nos tempos de hoje e até no sonho e na utopia e no mito que têm alguns portugueses de relançar os Templários modernos, contemporâneos, baseados em conceitos religiosos e até ideológicos ligados à religião que são sempre perigosos, mas que nos obrigam a meditar sob o alcance e a profundidade desta ilusão, deste tema e desta utopia, o que foram os Templários, o que continuaram a ser, o que deixaram de ser e o que pretendem ainda ser hoje num mundo em transformação que ameaça perigosamente a paz e a estabilidade entre os povos, as nações e os conceitos de entendimento e cooperação e solidariedade. Um livro que faz sentido ler hoje pelo que significou em relação ao passado e por aquilo que nos convoca para meditar relativamente ao presente. Os Templários hoje e sempre que dão que pensar e muito que ler.